Marabá, o cenário ideal para uma série de atividades esportivas, motivo que fez a ACASP, Associação dos Cayaqueiros do Sul e Sudeste do Pará, lançar o desafio de pesca que acontece do dia 24 de junho a 23 de setembro. Esse será o primeiro desafio de pesca esportiva da ACASP. O evento tem como objetivo incentivar o pesca que solte e preservar a natureza. As inscrições para participar do desafio já estão abertas. E quem explica os detalhes é Martinho Modolon. As inscrições já estão abertas a partir de hoje. Então a gente tem um pique. Você pode estar procurando lá no Instagram, a ACASP.pescaesportiva, que tem todas as informações lá. Ele vai acontecer agora, já está bem em cima, que é do dia 24 de junho até o dia 23 de setembro. Ele é um desafio virtual, no qual a pessoa, no seu caiaque, vai pegar o peixe, vai filmar e vai devolver para a natureza e enviar o vídeo para a gente, que vai ter uma banca avaliadora, que vai pegar e vai fazer a avaliação desse vídeo e vai validar o vídeo. A intenção é que os competidores cada vez mais soltem, mas os peixes por rio vai ter tucunaré, peixe de couro, aruanã. Então são várias espécies contempladas que vai trazer essa maior interatividade aos competidores. Para os organizadores, é grande a expectativa para o início do desafio. O Brasil, até porque aqui, como a gente estava conversando anteriormente, a gente tem uma capacidade hídrica muito grande e muito pouco explorada através do esporte. Tem muito pouco incentivo para o esporte relacionado aos esportes aquáticos. Então a gente está metendo a cara aí para procurar mais e mais incentivo, principalmente do poder público, né? Para continuar lutando aí por preservação e por saúde, que o esporte também é saúde. E por conta disso, o interesse da CASP em lançar o desafio. Para você que ainda não experimentou essa, não tem nenhuma vivência quando se diz respeito à pescaria com caiaque, ao mundo do caiaque, né? Nos procure, se você não tem caiaque ainda, se você tem vontade de conhecer, pode nos procurar que a gente vai dar aí um apoio, todo um apoio para você ter essa primeira experiência, né? Através da pesca com caiaque, remada, pescaria. O que você precisar, a associação está aqui para ajudar, né? E reforçando aí esse desafio para você aí, pescador, caiaqueiro, vem participar com a gente e estamos aqui.